Esse é um recado pra você que se identifica com a área da saúde e pretende ingressar nesse mercado tão importante. Nos cursos voltados pra área da saúde do Centro Universitário Unifavene, você estará pronto pro mercado de trabalho com mensalidades a partir de R$ 149,90. Bacana, né? E o melhor, você estuda a qualquer hora, de qualquer lugar, graças ao EAD da Unifavene. Claro, todos os cursos são aprovados pelo MEC, o que comprova, mais uma vez, a excelência da Unifavene. Esses são alguns dos cursos voltados para a área da saúde, nutrição, farmácia, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. Oportunidades não faltam pra aqueles que se preparam e estudam em um centro universitário conceituado como a Unifavene. Por isso, não perca tempo, tá? Acesse agora unifavene.com.br ou ligue para 0800-590-5000 e faça sua inscrição. Você que é empreendedor, monte um polo de ensino da Favene e sua cidade. Favene, juntos vamos mais longe. Vai lá!